Você chegou de paraquedas, vim fazendo paraquedas Pense numa queda, você me amarrou Eu não queria nada sério, o sentimento era zero Até seu beijo chegar perto e virar amor A nossa vaida é coisa louca e eu não penso em outra coisa É que cê faz umas coisas que me deixa assim Seu beijo prendeu minha boca, fora o que cê faz sem roupa E só me deixou uma escolha, te escolher pra mim Não solta eu, não solta eu No teu abraço o coração se rende Não solta eu, não solta eu Eu e você, você e eu pra sempre Não solta eu, não solta eu No teu abraço o coração se rende Não solta eu, não solta eu Eu e você, você e eu pra sempre Você chegou de paraquedas, vim fazendo paraquedas Pense numa queda, você me amarrou Eu não queria nada sério, o sentimento era zero Até seu beijo chegar perto e virar amor A nossa vaida é coisa louca e eu não penso em outra coisa É que cê faz umas coisas que me deixa assim Seu beijo prendeu minha boca, fora o que cê fez sem roupa E só me deixou uma escolha, te escolher pra mim Não solta eu, não solta eu No teu abraço o coração se rende Não solta eu, não solta eu Eu e você, você e eu pra sempre Não solta eu, não solta eu No teu abraço o coração se rende Não solta eu, não solta eu Eu e você, você e eu pra sempre Eu e você, você e eu